Veja que o primeiro cigarro, quem dá muitas vezes é o próprio pai, o irmão, o parente O primeiro copo de bebida alcoólica também, dentro de casa, o pai dá, a criança acha bonito Um amigo, é uma festinha, é um colega e tal, e vai, devagarinho que começa E pode ver que começa de graça, depois a pessoa vai até matar por causa do seu vício Mas começa de graça, assim são as drogas, começa de graça Então se descobre, por exemplo, de vez em quando aí, na porta dos colégios estão sendo distribuídas aí balinhas E dentro da balinha tem droga Olha só, por que isso? Porque é de graça para experimentar, depois vicia, aí a pessoa faz qualquer coisa para manter o seu vício Fica escravizada Então é terrível a coisa Quem já teve dentro de casa ou na família alguém que vivia assim Controlado, dominado pelo álcool Sabe a tristeza que é, a angústia que é Quantas vidas, quantas famílias acabadas por causa desse vício terrível da bebida Então a bebida alcoólica assume o controle da pessoa, não consegue mais ficar depois sem beber a bebida alcoólica É terrível o alcoolismo Tem destruído muitas vidas e muitas famílias mesmo E leva a maioria dos seus adeptos à morte Eu tenho na minha família Várias pessoas que morreram assim, por causa da bebida alcoólica Tem um irmão que perdeu até um rim por causa da bebida alcoólica Então veja só, é um perigo terrível E deve ser dominado a qualquer custo E quanto mais cedo se descobrir isso E quanto mais cedo vier o combate a isso, melhor Então você, às vezes tem um parente, um amigo Ou até você acha que pode beber um pouquinho Cuidado, pare logo, imediatamente Largue isso, imediatamente E se você tem qualquer tendência já a querer beber bebida alcoólica Ou se você tem um parente alcoólica Não beba nem o suco de uva Nem o suco de uva, não beba não Porque pode fazer um efeito embriagante em você Existem pessoas que se embriagam tomando suco Suco de uva normal mesmo Então tome cuidado com isso Largue isso, não tome mais Então veja só, a importância disso é tão grande Que Deus não falou com Moisés Para Moisés falar para Arão Ele já falou, foi direto com Arão Olha, uma das raras vezes Que nós vamos ver aqui Deus falando diretamente com Arão Então Deus dá uma ordem direta para Arão Bebida forte Não, você e seus filhos não tomarão Quando forem exercer então o sacerdócio Aí você diz, ah, mas é só quando fosse entrar no tabernáculo Mas veja bem Quando fosse exercer o sacerdócio Ali dentro ele estava Exercendo o sacerdócio Me diz uma coisa Você sabia que todo crente é um sacerdote? Se você não sabia Fique sabendo Todo crente Todo cristão Ele assume a posição de sacerdote Ele está representando O reino de Deus na terra Todo cristão se torna um sacerdote de Cristo Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador E você pode conferir isso lá Em Apocalipse falando sobre isso A Bíblia diz que nós somos Colocados como os reis e sacerdócio real Você vê também Pedro falando sobre isso Então sacerdócio por quê? Um exemplo muito claro O sacerdote fazia a oração de intercessão pelo povo Todo cristão faz essa oração Todo cristão ora Por pessoas, por povos Por países Ou por uma pessoa que está doente Ou por uma pessoa Um amigo, um parente, alguém Ele ora por pessoas Então ele é um intercessor Isso é natureza espiritual de qualquer cristão Orar pelos outros Outra função do sacerdote era Se sacrificar-se mesmo pelos outros E Jesus disse Nós devemos cada dia tomar nossa cruz e segui-lo E nós sabemos que o cristão Ele sofre por amor a Cristo Ele sofre perseguição muitas vezes Ele sofre também por problemas que ele vai passar Devido a ele ser um cristão Então ele é um sofredor por Cristo Então ele faz sacrifício Por sua fé A vida cristã exige sacrifícios E até mesmo quando ele jejua Ele está fazendo o papel do sacerdote Então olha só Quando ele vai ensinar ou pregar a palavra de Deus Quando vai cantar Tudo isso é um trabalho sacerdotal Sacerdotal Até mesmo o seu vestir É um trabalho sacerdotal Você vai se vestir De a maneira mais santa possível Para que sirva de exemplo para os outros Isso já é um trabalho sacerdotal também Então o seu testemunho em geral É um trabalho sacerdotal E se você vai fazer o trabalho sacerdotal Estando fora do controle do Espírito Santo Fora da direção do Espírito Santo E querendo fazer esse trabalho sacerdotal A maneira humana A maneira de alguém que é controlado pelas coisas do mundo Então não vai dar certo Vai ser um trabalho que vai conduzir a pessoa a rumo errado Não para Jesus Cristo Então nessa lição nós vamos ver aí os seguintes tópicos E os seguintes subtópicos Vamos ver No tópico 1 O vinho na história sagrada Subtópico 1 A embriaguez de Noé Subtópico 2 A devassidão das filhas de Ló Subtópico 3 O vinho como instrumento de corrupção No tópico 2 Nós vamos ver aí o vinho no ofício divino Subtópico 1 No antigo testamento Subtópico 2 No novo testamento Subtópico 3 A advertência quanto ao uso do vinho No tópico 3 Nós vamos ver ministros cheios do Espírito Santo Subtópico 1 Recomendações aos ministros Subtópico 2 Recomendações à igreja Subtópico 3 Ministros usados pelo Espírito Santo Então vamos ao tópico 1 Vinho na história sagrada Nas sagradas escrituras O vinho juntamente com o pão e o azeite É visto como bênção de Deus Você pode ver isso em Oséias 2 22 Aliás o vinho era usado até mesmo como remédio No entanto O seu mau uso levou homens santos A cometerem escândalos Torpesas E até crimes Haja vista os casos de Noé Ló e Davi Então veja bem O vinho é visto como uma bênção Não fala assim O mosto Está falando de vinho Então o vinho Todo judeu era acostumado a tomar Esse suco de uva E Deus quando chamou-os Diz que eles seriam diferentes dos povos que viviam a sua volta Os povos viviam a volta de Israel E eles se embriagavam E este povo não Este povo é o povo que é para viver uma vida santa Deus disse eu sou santo Então vocês tem que ser santo Então vocês vão ser o que Diferentes dos povos que vivem a sua volta Assim também somos nós Nós vivemos num mundo Em que embriaguez É normal É considerado bonito É contato com vantagem Ninguém chega para ninguém aqui E diz assim Eu passei a noite tomando leite Por quê? Porque leite faz bem Mas ele acha uma vantagem muito grande Chegar e dizer Eu tomei 20 cervejas Passei a noite toda tomando Vinho, whisky, cerveja Então ele acha isso uma vantagem Ele está se destruindo Gastando o dinheiro Porque ele podia gastar Uma coisa necessária Importante para a sua família Mas ele acha uma grande vantagem Contar para os outros Que gastou o seu dinheiro com isso Destruiu a sua saúde com isso Então Deus diz Vocês têm que ser diferentes Vocês não podem seguir o mesmo rumo O mesmo curso do mundo Então eles estão andando na mão Para eles, está correto? Você vai andar na contramão Porque o reino de Deus é assim As coisas que para os homens Parecem boas, bonitas, importantes Para nós não são E que para nós é certo É bom Para eles Vamos olhar e vamos ver Que para eles é ruim Então nós vamos ver Que no Novo Testamento Até como remédio O vinho era usado Quando é contada então Aquela parábola do bom samaritano Pode ver lá Que colocou vinho Colocou óleo Na ferida Daquele homem Que estava doente ali À beira do caminho Agora também nós vamos ver O mau exemplo então O exemplo do vinho fermentado O vinho alcoólico Fazendo também estrago Na vida das pessoas Nós podemos ver aí Noé Que amaldiçoou seu filho Depois de ficar embriagado Vamos ver o caso de Ló Que suas filhas embriagaram Ló Para terem filhos Com seu pai Vamos ver o caso de Davi Que tentou embriagar O Urias Esposo de Batseba Para que ele Tivesse uma noite Com a sua esposa E depois Todos pensariam Que o filho de Batseba Era de Urias E não de Davi Então o subtópico 1 Diz a embriaguez de Noé Após o dilúvio Noé voltou-se Ao ofício de lavrador E pôs-se a plantar uma vinha Como está em Gênesis 9, 20 E após ter preparado O seu vinho Bebeu Até embriagar-se Já fora de si Desnudou-se Expondo-se Vergonhosamente Em sua tenda Como está em Gênesis 9, 20 a 29 E aí diz Citados por Deus Como exemplo Para todos Que aí é o Noé É o Jó E o Daniel Esses três homens Deus cita Deus dá testemunho deles Os três homens Mais fiéis De todo o Antigo Testamento Olha só E Noé Um exemplo assim E mesmo assim Acabou embriagando-se Ou seja Tomou O suco de uva Em exagero Não se controlou Isso tem a ver também com O que? Glutonaria É a pessoa que come Ou bebe Além Do que precisa Exageradamente A falta de controle dele Acaba Ele entrando uma coisa Que vai tirá-lo Do seu controle Então tem gente viciada Em vida agórica Mas também tem gente Viciada em comer demais Isso é o que o tornaria Também é pecado Essa falta de controle Acaba se tornando um vício E isso vai trazer sérios prejuízos A própria pessoa A família A todos que estão à sua volta Então Noé o que aconteceu Plantou a vinha Esperou Colheu E começou então A tomar Aí o suco de uva Exageradamente Acabou aquilo Desfermentando Né Se você Não viu Isso acontece Aconteceu até Com uma filha minha Começou a tomar Muito suco de uva E no final do dia E no final do dia Estava meio que grogue Então o que aconteceu O efeito Tomou muito E isso Embriagou Porque foi Houve o que Uma fermentação Se tornou Alcoólico Por isso que a Bíblia Diverte Né Mesmo suco de uva Não pode ser tomado Exageradamente Tem que ser pouquinho Paulo por exemplo Está falando Está falando Para tomar um pouquinho De suco de uva Misturar na água Quando ele fosse beber água Que esse suco de uva Quebraria Essa acidez Dessa água E o seu estômago Não doeria tanto Não teria tanto Problema de estômago Como ele tinha Então veja só Tem muita gente Interpretando A Bíblia A seu favor Querendo beber Bebida alcoólica Dizendo que a Bíblia Ensina Permite Não sei o que Mas não existe isso Na Bíblia Então Noé Embriagou-se Ficou Seminu E o seu filho Mais novo Acabou entrando E vendo E Noé Achou que era Um desrespeito E amaldiçoou O seu filho